Fala galerinha, beleza? Agora estamos com a seletiva de série B2.0 Eu dei intrusos na área pra vocês e eu já entrei meio no fim de umas trocações De algum lado eu tinha crachado, já cheguei com o time do Jax aqui morrendo, sobrando só o Souza Gu fez o kill, a gente acapotou É, já chego vendo coisa ruim, os times se matando Bora que bora, time do Norton Olha o capa do Pedro Nossa senhora Já vai-se embora, senhor É, o time aqui do Pedro tá bagaçando, pelo visto Vivendo e aprendendo, não é aquela frase? Viva pra aprender Ah, tá todo mundo Ah, falta só você Morreu Olha o capa, mas não adiantou Volta pro lobby O time docinho já morreu Também vai caindo em os dias Vai sendo finalizado E foi logo o time do Ferraz Barragaçou Com inimigo Sem dó nem piedade Hum, tem que fugir, né? Coisa pode não tá boa Vamos seguir aqui no O rush da galerinha O time do Arcange Tudo seu controle aqui O time do Vitinho Com algumas mudanças Mas pega de vivo O time do Teus Tem o Snoopy É Por enquanto a trocação já foi iniciada De começo É 32 jogador vivo O time do Blade já entrou Foi o único que entrou com menos um Pelo que parece E já também morreu mais um Então já tá aí com dois A área azul é boa Mas ao mesmo tempo é um perigo que sobra Mas ao mesmo tempo é um perigo que sobra Não o mesmo que sobra Não, 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 não O tempo é um perigo que sobra O tempo é um perigo que sobra E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ai, caramba Trocação vai-se embora Oito jogador vivo Toda vez seletivo Tem que dar uma pausa, velho Aí não dá, não Tem que começar a trancar minha porta O time do Pedro, sobrou só o Pedro Mas pelo menos tá aí segurando o máximo possível O time do Drax, sobrou só o Drax Temos aí ferrado o Blade na tela Tem mais squad, hein O time do Jolim Não tá com aquela quantidade que eles costumam fazer Mas continua sendo muito aquilo, né Vamos ver o que vai rolar Meu fone também Se tiver muito baixa a voz, rapaz É porque o meu novo fone tá chegando Então Tem que falar gritando aqui nessa bomba de fone Hum, ia ser um capa, hein Muito peitinho Olha, leve Enrolar muito com esse aqui O pode tomar do outro lado Igual tá tomando aí Esse aqui Já tomou um capão É, por isso tá muito pertinho Deu pra salvar o companheiro A companheira bem rápido Olha o capa Nossa, que tiro foi esse? Tiro muito mais que bem realizado Ai, ai lá Vai o avanço, hein Dá agora Que no caso é o Kaique Que mudou de time É, tem três aqui Do time do Julinho Um do time do Pedro Dois do time do Ferraz Vou fazer esse mais um Nossa, deixa eu ver aqui A mira tá encaixando É Sobreviver agora Que é um ponto de ignição Aqui Hum, aquele Cristiano Ronaldo Ele salvou Olha a granada Já tá pra matar Mas essa daqui já era E matou os dois Que faltava Garantindo aquele Quase buia Faltando agora Só o Pedro Vamos dar lá O Pedro que tá sozinho Vai lá, Pedro Não tem o que fazer Tá vendo pistola de cura pra você Matou com a pistola de tratamento Buia Ave Maria É O time do Julinho Foi falar do skill deles Eles amassaram Em doze Ficou o time do Flux Com duas Kills apenas Tá, vamos aqui agora Ver o placar Bater aquela foto E bora Bora que bora Agora com a Segunda e última Sala purgatório Deixa eu ver Como é que tá Quarenta e oito Quarenta e oito Ave Maria Deu um pequeno problema Acho que no vídeo Da outra sala Deu um pequeno problema Deixa eu ver Hummm Ai Ferrou Fala rapaziada Acho que não está agora Ele não pausou Beleza então Tá Já vi Já vi Então bora Ver o que está rolando Com o time Da rica Que já está Começando Caindo Caindo não Tomou um pouco De dano É diferente É o tiro Tá comendo solto Já que está Muito separado Olha isso Que pulo feio Velho Literalmente falando Não sei o que acontece Com o time do Jax Às vezes Cara Uns vacilos Tão Tipo Desapontadores Para analisar Velho Olha como é que o time Está separado Olha onde o Souza Morreu Ah mano Fazer o que Teve aquela recuada Agora o time do Jacarete Está matando No caso do time do Fluxo Nossa Caiu o Fluxo O Jacarete O Senhor Foi para cima O Senhor Já foi Para entrar Na bala De um cara Tadinho Destruir o time Do Nossa Senhora O time do Norton Do Pedro Já era Volta Por lobby Última Colocação Ele não fez Nem kill Foi 12 Com 0 Kills É O time do Fluxo Pelo menos Valeu a pena Ter separado O companheiro Deles Porque Estão aí Os 4 Vivos Por incrível Que pareça Que ficam Bastante separados Sempre morre Um no começo Acabou que agora Também deu Uma engatada Boa Para eles Vamos ver As tretas Mais do centro Fone Tá um pouco Baixo Rapaz É O Souza Já se foi Né Se torcer Agora Eu vou ter Estreio Que fazer Algum Estrago É Ninguém está morrendo Ah Foi só falar Deixa eu ver Quem é Que está matando Aqui O time do Julene Já começa Daquele jeito Estou um pouco Entoneado Estou um pouco Entoneado Entoneado É Vai cair Agora Demente Um por um Vai cair Um por um Trancar é um erro Vem granada Agora Que te mata Tá Já está Recuando Quer ir para cima Vamos ver Esse menino Tá o leão Meno É No caí Que aí Deu uma Amassadinha De leves Nos companheiros A Losh Não perdeu Vida Porém Guta Um pouco Ferido É É É, o Lost vai ter que fazer um milagre, ele e o Gu, se quiser ganhar essa ocasião aí pra eles, é movimento sem terra. É, a decisão é agora. Quero até apelar os dois, mesmo na expectativa um pouco baixa. Faz uma granadinha aí. É, já caiu o Gu. Vai finalizando o Kaique. Passa os doze, agora canta no Free Fire, né? Toda hora é uma doze. Caramba! Lost tá um talento, né? Fazer o quê? Deixa eu ver aqui qual o feedback do Lost. Tá viva! O Lost ainda consegue dar uma fuga daí? Tem trinta mesmo. Dá, dá. Se quiser consegue, só tem que tomar cuidado. 00,00, 00.00. 00,00. 00,00. 00,00... É. Quase que. Escove o que é uma mina terrestre O time tá matando O time do Julinho Sobrou só o Julinho O time foi muito com o peito aberto Achando que o negócio era fácil Subiu tudo na morte Trabalhar um aço mais Julinho Porque a situação do cê nesse gás Por enquanto é calma Já já pode piorar 29 jogadores vivos A situação do cê está média Era pra ter mais Só que o tempo que tem já é suficiente Tira continua Não para 26 jogadores vivos Nossa Correria continua Só que Nossa tê é meio sem noção Parece Não é o meu objetivo Ganhar Pessoal se esquece Que a pontuação mudou E é mais agora Por colocação Já viu o Julinho até é louco Tem que tomar cuidado com isso No campeonato Será que vai fazer desse jeito? Não sei O que é o Julinho até é nome diferenciado Tá certo Bom que já mata E já Fica na cabeça do cara Do cara Colega que tu matou O que é o Julinho até é o Julinho até 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 o É, aqui ele tá comendo solto, o vídeo jogador já tá ficando pequena, mas a posição aqui do Fox e do JPG não fazem os melhores, viu? Deixa ruim, mas os caras tão muito aprestados pra matar. Tá ruim tudo pra ir. Tá morrendo? Então, fantástica. A gente pegou o kill. Ah, tô já pra ver, foi salvo rapidamente. Bora Fox, bota esse time sem oportunidade de lançar uns capas. Tô tomando muito dano. Cadê o tiro? Ah! Ah! Nossa senhora, ainda perdeu. Fael tava aqui na área, conseguiu contar, entrar na localidade em que certinho tava com dificuldades. Ah! Hora da treza, vamos ver se o Fael é tão progressivo desse jeito mesmo Cara, que bagunça O Ferraz já capotou Olha lá, Fael, mostra o que que o Fael faz Nossa, ai, tem um capinho de leve pelo menos 10 jogador vivo O tamanho da safe, bem... É, tá médio, ainda tem espaço pra muita gente se esconder O filme do Blade já era por completo A disputa pra eles aí já chegando ao fim É, tá médio, né, cabine, senhor D'Alp É, tá médio, né, cabine, senhor D'Alp O time da IG tá na maior vantagem, né, então... Fofo Tchau, 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 tchau Música oito vivo né pergunta que não quer calar é quem ganha e acabou pra vocês agora é um 2x2 Vamos ver né Quem é que vai aguentar os trancos do capa Ele tá sozinho Deixa eu ver como é que vai ser Não sei nem como né Perdeu o Booyah E agora é hora de tomatória de um ponto Porque a seletiva acabou Vamos ver o placar aqui que eu comento Põe todo mundo na última sala É O placar aqui em 12 Ficou o time do Norton né Que não compareceu Vai sair em 12 com 0 kills Depois eu escolho um deles Pra ficar Com o nome lá na planilha Vamos agora E embora Valeu Falou Fum E aí E aí E aí